Música É isso aí telespectador da TV Mundo, somos de volta com o Mundo de Radar tratando hoje de cinema, né? Quem é que não gosta de cinema? Afinal de contas, uma delícia você ir a uma sala de cinema, acompanhar uma exibição, um filme que você saia pensando a respeito de uma história, não é mesmo? E hoje nós estamos aqui com o Edson Costa Nunes, que é cineasta, havia falado anteriormente com ele a respeito do projeto inicial, como se entra no mercado de trabalho, você estava me contando, Edson, a respeito da sua experiência. Então, aí acabei sendo indicado para compor essa equipe, que quase véspera de gravação, já tinha rolado todo um processo sobre amadurecer projeto, roteiro, que existe tudo isso, né? Normalmente se leva quase um ano, mais ou menos, para se produzir um curta-metragem. Olha só, curta-metragem, para a gente ter uma boa ideia, qual seria o tempo aí? São filmes ali, é, até 15 minutos. Até 15 minutos. Até 15 minutos. Tá. Aí quando tem ali, a partir de 15 até... Duas horas, três horas... Não, é, aí a partir dos 15, até um pouquinho antes ali de uma hora e 10, é média-metragem. Tá. E aí, depois disso, é longa-metragem. Certo. E a utilização dessas novas tecnologias, dessas câmeras digitais, isso melhorou o mercado, facilitou a vida também dos cineastas? Não tem como negar isso. Melhorou para todos, né? Não só sobre quem já é cineasta, quem já está produzindo ali, tanto sobre mercado, quanto amador, quanto quem está experimentando coisas nessa área, que a gente vê o tempo todo pessoas experimentando fazer um curto, ou tanto de concurso que existe, para filme em minuto, até cinco, até dez, ou quinze. Sabe? Então isso melhora muito sobre o acesso a equipamento. O custo é menor. E sobre todas as outras produções, o custo é muito menor, né? Porque antes se filmava só com a película 35. E aí, por exemplo, cada rolo, eu não tenho mais noção sobre quanto custa, mas a última vez que eu fui ver isso, era o quê? Mil e quinhentos reais, onze minutos para gravar. Onze. Tá. E como você disse que demora um ano para se gravar um curta-metragem, haja... Porque você está dizendo isso no custo da produção, e às vezes a produção é uma coisa demorada. Isso, esse é o custo só sobre a fotografia do filme, né? Porque aí tem também a questão do som, da edição, finalização. Tem uma série de coisas que envolvem ali uma cadeia sobre a equipe de um filme. Você tem uma ideia de custo mínimo, por exemplo, para curta, média e longa-metragem? Olha, se fosse falado oficialmente, a gente teria que se basear aos editais e leis de incentivo e algumas coisas sobre orçamentos, né? Mas aí, onde nós temos que chegar, ou pensando em edital, de, por exemplo, no MINK, ano retrasado que eu escrevi, estava 80 mil, o curta-metragem. Tá. Aí parece que agora aumentou para 100 mil, né? Isso é o valor que eles estabelecem... Que eles estabelecem sobre a produção inteira do filme. Tá. Mas a partir daí você vai atrás de patrocínios para bancar o custo de produção também. O que a gente mais busca são apoios, né? Tá. Normalmente os patrocínios acontecem mais sobre a lei Rouanet, que é uma lei de incentivo fiscal para as empresas, mas essa lei é um grande problema. Eu acho que a gente precisaria de uns três problemas para discutir essa lei. Resumindo o que é a lei, é o dar o poder aos departamentos de marketing das empresas sobre o que é bom ou não se produzir em cultura. Isso não só no cinema, mas em todas as instâncias. É um poder, aliás, muito grande, né? Porque, de repente, você faz um filme que, do ponto de vista cultural e artístico, é de um nível muito bom, mas se esse departamento de marketing achar que não é isso que eles querem... Ou se não é rentável, ou se eu não tenho uma grande celebridade dentro desse projeto que vai me causar ou vai me proporcionar uma grande publicidade, eu não vou apoiar. Então, o que você faz com o restante dos projetos que não tem celebridade, que é o cara que está começando, é o cara que está ali resistindo a não sair da área de cinema? Porque é uma coisa que não é fácil. Os caras que fazem cinema, assim como diversas áreas da cultura, os caras são guerrilheiros. Não, e outra, vou dizer mais, é preciso também ter sensibilidade artística ali para saber o que é bom e o que não é, e não só, como você disse, tem uma celebridade no filme, às vezes o filme é uma porcaria, e como tem a celebridade, a empresa até investe naquele filme porque a questão do retorno em função dessa celebridade fazer parte do filme. É, os caras não estão, por exemplo, o cara que está lá estudando marketing, ele tem uma visão sobre publicidade, mas não tem uma visão de cultura, entendeu? Sem dúvida. E aí a questão da divulgação, como é que vocês fazem, por exemplo, porque à medida que você está falando que é necessário, inclusive, um olhar maior por parte das empresas, do poder público com relação a esses filmes, aí você precisa também estar participando aí de festivais, de eventos, como é que você faz essa participação nesses eventos para divulgar os filmes? Os festivais são peças, porque existem diversos festivais, cada um tem a sua linha de execução e o que traz além dos filmes, então, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Festival Internacional de Curtas e a Mostra São Paulo sobre longas, então, além dos festivais ter essa função de distribuição, que é o maior problema do cinema nacional, eles também vêm discutir sobre questões não só de mercado, mas também sobre estética, linguagem, aproximação de diversos cineastas, que, por exemplo, um pode estar lá no Nordeste, outro no Sul, outro no São Paulo, e o importante é pensar, cinema não se faz só Rio-São Paulo. E o nosso cinema mesmo, sobre identidade, será que é aqui? É, eu acho que está longe, viu, Edson? Porque nós temos aí uma produção cinematográfica, por exemplo, no Nordeste, muito forte, temos todas as regiões do país, podemos dizer assim, e realmente parece que a coisa fica concentrada aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, para você, Edson. A respeito dessa invasão de blockbusters no país, quando se fala de cinema, a primeira coisa que vem à cabeça são os filmes que têm essa, já que nós falamos de propaganda, que invadem as nossas salas de cinema em função dessa massiva propaganda americana, tá certo? Mas isso você me responde no próximo bloco do Mundo de Radar.